Você confere agora um trecho do rap criado pelo poeta Chiquinho Dívilas contra as reformas trabalhista e previdenciária e em defesa da greve geral desta sexta-feira. O vídeo viralizou na internet, vamos ver. Não passarão, avisa o estudante, o mano a mina e o professor na unidade, mais um gladiador. Décimo, férias, descanso, remunerado, nenhum direito a menos, tá ligado? Trabalhador, vamos parar o Brasil, ficar esperto é 28 de abril em defesa da aposentadoria. Minha luta é pelo povo da periferia, Temer quer rasgar direitos trabalhistas, convoca os b-boys, grafiteiros, skatistas. Dia 28, heróis da pista, é, fora golpista. PEC da decadência, reforma da previdência, Chega dessa indecência, é muita negligência, nenhum direito a menos, tá ligado? Dia 28 eu vou ficar parado, Trabalhador, vamos parar o Brasil, ficar esperto é 28 de abril.